Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Não tem porquê Amo você O que passou, passa, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo, não faz mistério Fala do sério Tentei ter uma chance Se amar Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo, não faz mistério Me dá um beijo Com você De ter uma chance Que ama Eu e você Tentei ter uma chance Tentei ter uma chance Eu e você Eu e você Tentei ter uma chance Tentei ter uma chance Tentei ter uma chance Tentei ter uma chance Tentei ter uma chance